Vamos começar a viagem agora pessoal, indo eu e minha mãe para Espanha, Portugal e tudo mais, e oi mãe, dá oi para todo mundo. Pessoas que não sabem fazer mala, tem problemas sérios com mala, você leva 3 malas para passar tipo 20 dias, agora são 20 dias, mudei. A mãe demora muito tempo, vai esperando ela, vamos mãe, acelera. Vamos achar algo bom para comer, tomara que tenha a Oliver Garden aqui. Como é que alguém consegue comer ketchup? Meu Deus, é a melhor coisa do mundo, só o Fred que não gosta. Só eu que não gosto de ketchup, mas eu realmente não gosto de ketchup. Mas eu vou experimentar, eu até como, para dizer que eu não como. Está aqui, mas eu acho ruim, estraga o gosto da batata. Batata é batata, ketchup é ketchup, batata é ketchup não. Para mim essa é a melhor parte do aeroporto, olha isso aqui, kitkat, kitkat, sneakers, olha que saco de sneakers, cara. Milka Toffee, ou 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 ou, nuts, raisins, ou nuts. Milka normal, que para mim é o melhor. Estão preparada para voar agora, mãe? Estão. Estamos aqui no avião esperando as coisas para voar e voar. E a gente ficou. Chegou, estou com vergonha, mãe? Não. São o que? Três e pouco da manhã no Brasil. Sete. Agora são, sei lá, seis e pouco da manhã aqui. Chegamos em Madrid. Vamos pegar a conexão para Porto direto. Estamos procurando o trem aqui, veja se a gente acha o trem. Achei lá. Quase perdeu um avião aqui para ir para Porto. Mas estamos chegando, chegando aqui no embarque, faltando seis minutos. E eu estou filmando, porque esse é o charme do rolê. Acabamos de chegar aqui. Estamos no estacionamento. E nosso amigo veio buscar a gente. Aí ele veio buscar a gente com o Twingo, que é o carro que eu mais brinco na minha vida. Uma corpeira ainda. E, cara, isso é muito da hora. Estou me sentindo muito aqueles filmes franceses que os caras tem um carrinho pequeno. Estamos aqui no carro. A gente está indo agora para onde, Claudinha? Para o centro da cidade. Para o centro da cidade de Braga. E... Não é, mas está animada? Fala aí. Estou muito animada. Não, mas demonstra mais o nosso óbvio. Eu estou muito animada. Dá um oi para o pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Dá para ver a sua camada? Oi. Essas são as pessoas que vocês vão ver várias vezes durante a viagem. Então eu já estou apresentando agora para não estar aquele... Entendeu? Já apresentei. Então chegando lá, a gente continua a trip. Olha que chique onde eu estou. Cheio de árvores, sem nada além de árvores. Que cheiro de alguma coisa diferente. Castanha. Castanha. Castanha? Olha o Palácio do Raio. Que bonitinho esse azul. Olha a ruazinha. Olha a ruazinha. Bem aquelas ruazinhas tipo vilinhas, sabe? De filme francês. A gente está num lugar que tem uma casa romana aqui embaixo. É tudo de vidro e aqui morava o Júlio. Como é que era o nome dele? Júlio César. Júlio César. Julinho também. A galera conhecia. Juju, né? Juju. Que legal. O que é uma casa romana? Explica. É porque a cidade tem mais de dois mil anos. Tá. Mais de dois mil anos. Então aqui na cidade tem várias ruínas romanas que eles preservaram da época barroca. Do Império Romano. Também. Eu vou mostrar os doces pra vocês que tem aqui. Caramba, muitos doces bonitos. Hum. Vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar. Jardim de Santa Baba. Esse castelo você mandou botar só pra mim, né? Isso. Assim como o céu azul. É, né? Acho que o Fred vai vir aí pra também tirar umas fotos legais, né? Ah, Fred. Não é muita chuva ficar chato, né? É. Deixa eu correr igual um retardado. Por quê? Tá todo mundo calmo aqui. E eu preciso ser idiota, como sempre. O pessoal é muito calmo aqui. Daí é bom correr. Todo mundo fica te olhando. Nossa, quem é esse retardado? Sou eu. Ó. Que bonito. A gente parou pra comer num restaurante aqui. Ficou um tempão porque o pessoal demora pra comer. Come devagar aqui e vai conversando. E a gente conheceu uma mulher muito legal chamada Isabel. Que é toda descolada, toda gente boa. Tchau. Tchau. Agora tô gravando com a outra câmera. Tchau. 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 Isso aqui tava na Esculpão, uma escultura do Instituto de Nanotecnologia. É o quê? Uma escultura. De tecnologia. O Instituto de Nanotecnologia estava na Esculpão e agora isso tá aqui em Braga. É. É isso ali. É isso ali. A Doutora Octopus. Estamos chegando aqui onde é Bom Jesus, né? Estamos chegando aqui no Bom Jesus. Saca só a vista do rolê. Do rolê. Do rolê. Do rolê. O trem não tem descendo ali. E como é que funciona o trem? Você desce o trem? Então, ele é um dos últimos funiculares do mundo. Ele é um pêndulo com água. Embaixo do trem tem água. E ele abastece, desce cheio e volta vazio. E é um e puxa o outro. Ó, ele tá descendo um ali e tá subindo o outro, ó. Eles vão se cruzar bem no meio. Que legal, só com água isso. Só com água dos cabos, né? Tem um cabinho e um puxa o outro. Aí quando esse aqui chega lá, ele esvazia. E esse aqui enche d'água. Ele desce e puxa o outro vazio. Estamos aqui no santuário de Sameiro. Olha que legal. Que grande o Paranauê. Fala pessoal, tamo indo agora pra onde a gente tá indo, Cláudio? Pro Porto. Pro Porto, que é aqui pertinho de Braga. Oi dog, Chubaquinha. Esse é o Chewbacca. É a Marie. A Marie. A gente tá indo pra Porto pra passear e conhecer vários lugares legais. Que agora eu não sei. Como é que são os lugares legais que a gente vai conhecer? A gente vai na Ribeira. A gente vai conhecer o Rio Douro. E... A Livraria Lelo Irmão. A Livraria Lelo Irmão. Livraria Lelo! Torre dos Clérigos. Torre dos Clérigos. Que que são clérigos? São clérigos. São clérigos. That's all folks. Lá eu passo mais informações. Enquanto a gente tá dirigindo aqui a mil por hora. A Pontita de la Garajara. Agora a gente tá passando aonde? Na Casa da Música. Que é isso aqui. Que é esse cubo de Lego gigante. Esse é um Jaguar. É, o novo. E aquele é o velho. E aqui é lá o velho. Não dá pra ouvir. E aqui é a Casa da Música. E aqui é a gente. Oiêêê! E aí, tudo bem? Música Música Muito bonito aqui, tudo tem 650 mil anos Engraçado que você atravessa na faixa sem olhar que todo mundo para, cara Isso é muito diferente do que nos outros lugares que eles não param na faixa Muy fofito Porque é do espanhol muito fofinho Não é verdade? Sim Não é verdade? O que é aqui? Chapéus Olha que loja bonitinha Olha o banheiro, dá até vontade de fazer cocô Olha lá, nem tá por vontade, mas agora me deu vontade Mas agora deu uma vontade Olha essa ruazinha que legal Ano passado eles disseram que o Lenny Cravis estava aqui com o cachorro Jantando nessas ruazinhas, bonito né? E olha que engraçado, tem limite de velocidade numa ruazinha como essa Olha ali, carro passa né? E aí tem limite, que velocidade tem que andar? Não sei, acho que não pode passar de 20 Muito bonitinho aqui ó Estamos aqui agora em Porto ainda, mas como é que é nosso? Rio? Rio Douro Rio Douro Rio Douro E olha que bonito isso aqui Então a ponte foi projetada né, o desenho dela foi feito por Eiffel Mesmo da torre Eiffel Sério? Muito gostoso, agora a gente vai ali pertinho do rio É porque é ridículo, é ruim Ridículo? Quer ver uma? É um pecado 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 O que vocês estão falando de besteira? Não, são piadas Não sabe por que o japonês não sente frio? Ah Porque ele usa Japão né? Piada dele Não, porque ele dorme porque eu acho Japão E tu sabe por que não tem roubo de moto no Japão? Por que? Porque eles compram e amarram É ruim mas é boa né? É boa É boa É boa Já volto Fala mãe, tudo bem? Como é que você está? Bebendo cervejinha aqui Só alegria Cidade linda Minha cara Amandão Oi Tudo bem? Valdinho Fitch que está feliz O cara está assim ó Já faz dias que está mais feliz Essa coisa do pessoal ficar bebendo na rua cervejinha Olhando o Rio Isso aqui é muito gostoso né? Isso aqui é essa calmaria O pessoal aqui tem muita paciência Muito calmo, tudo é devagar Tipo é o pessoal do Rio em versão slow motion assim Olha o homem parado que bizarro É de verdade? É de verdade? É de verdade? Sério? Ok Você não consegue nem ficar parar 10 segundos no sofá Que já dá vontade de comer O cara está ali uma hora sendo pintado Muito fofinho, muito gostoso isso daqui Ai ai que dia maravilhoso Cara, olha só o que a gente está comendo aqui O que que é isso aqui? Bacalhau com broa Bacalhau com broa Bacalhau com broa E sangria Claudinho está aparecendo E aí? Estamos comendo só um Sério, está muito bonito isso daqui Olha isso aqui Vou comer Acabamos de comer Hora de voltar Para onde a gente vai agora? A gente vai na Lelo Irmão Lelo Irmão Que é a padaria Quer dizer, que é a livraria Isso Vamos na Mauro Que a autora do Harry Potter Se inspirou para fazer a escada lá do filme Ah, grande, 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 grande Amorou aqui Quem é Harry Potter? A autora cansa o seu nome J.K. Rowling Cuidado a cabeça Cuidado a cabeça Tá, estou bem Aaaaah Entramos aonde a gente está? Líberia Lelo Olha o teto O que é isso? É uma turma universitária Turma? Turna 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 Que é o que é? São jovens portugueses que estão na universidade Que se reúnem para cantar, cantar músicas portuguesas E reunidinha na performatura Ah, pra performatura? É, e se divertir, né? Não é pra viver bem? Também Estamos aqui vendo o... Porro do Sol E aonde? Matosinhos Matosinhos Que é pertinho de Cubatão Olha o Sol Tchau Tchau Tchau